A Câmara Municipal de Bacabal realizou nesta quarta-feira mais uma sessão ordinária em pauta, vários requerimentos e projetos de lei. O vereador Valdivão da Vela Vista fala dos seus requerimentos aprovados e também dos resultados dos debates da sessão. Nós apresentamos aqui um, que é a pavimentação da Residencial Santa Marina, aquele bairro ali, visitando ele, a comunidade nos solicitou e aqui nós apresentamos, na certeza de que será feita aquela pavimentação asfáltica. Como também apresentamos ali um requerimento para o meu povoado Fala Cantando, ali no povoado está sendo construída uma fábrica, uma despopadeira e em volta daquela fábrica a gente achou por bem fazer cinco boxes para que seja ali a própria comunidade beneficiada com aquela despopadeira. Como também agradecer ao nosso prefeito e ao nosso deputado João Marcelo pela ação importante na nossa comunidade que aconteceu dois dias e é importante aquele preventivo que foi feito do hospital de Norabela, preventivo de câncer do colo de útero e outros tipos de atendimento foram ali realizados. Então nós parabenizamos o nosso deputado João Marcelo pela iniciativa e o apoio total da prefeitura de Bacabal. O presidente, vereador Manuel da Concórdia, faz uma avaliação positiva da sessão. Com certeza, nós tivemos essa benção que o Caleb realmente é uma benção de Deus, um jovem, tem um talento, é espantoso. E ele, eu fiz o convite, ele veio e a gente vai sempre fazer, porque aqui essa casa é como diz aqui o Romanos 3, 1, toda a autoridade construída por Deus. Então nós temos que louvar, agradecer a Deus todos os dias. E muitos requerimentos, uma indicação, muitos requerimentos, projeto de lei, foi até muito proveitoso.